Música Estamos em Paris State Building Nova York, Frederic Eu não tô nem ligando pra isso Minha mulher Minha gatinha Faz merda, mas a gente ficava todo dia na rua Estamos aqui, seu Deus é Aê Não entendi, mas tudo bem, tá tudo certo Ainda vamos pra lá e a gente não vai louco Vai, fala de louco Vamos pra lá Nós sou eu